Com alegria, lhe saúdo, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando agora no programa Em Tuas Mãos. Estamos em plena festa da Padroeira. Dia 6 de outubro, tive a felicidade de estar em Aparecida, a convite do arcebispo do Orlando Brandes, para presidir a novena da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E trago para você a certeza de que ali fiz a oração por todos os nossos arquidiocesanos, colaboradores e, naturalmente, por toda a igreja que se congrega em torno do testemunho e se sustenta também com a intercessão da Virgem Maria. A história de Nossa Senhora Aparecida, para melhor dizer, da imagem de Nossa Senhora Aparecida, é muito conhecida. E eu aproveito esse momento, que estamos diante de câmeras, para lhes fazer algumas observações. A imagem pequenina é feita de terracota, isto é, barro cozido, numa palavra mais simples. Isso vem nos dizer que a Virgem Maria é uma criatura humana. Na própria imagem, ela já mostra, feita do mesmo pó que nós. Agora, com uma dignidade de graça e uma missão especial, que faz com que o Conselho Vaticano no segundo, no seu principal documento, o Lumen Gentium, no capítulo 8, diga assim, Maria ocupa o lugar mais alto diante de Deus, apenas abaixo de Jesus, que é Deus e Salvador. E o mais próximo de nós, porque é criatura humana como nós. Então veja, a matéria desta imagem já nos fala dessa humanidade de Maria, da sua solidariedade com todo o gênero humano. Não foi sem razão que Jesus nula deu como mãe no alto da cruz. Eis aí tua mãe. Outro aspecto que eu gostaria de lembrar. Ela tem uma coroa de ouro com muitos brilhantes e nesta coroa está um pouco de terra de todo o nosso país. Em 2017, quando se completaram 300 anos da aparição da imagem nas águas do Rio Paraíba do Sul, a imagem de Nossa Senhora Aparecida percorreu o Brasil todo e de cada diocese. Também da nossa arquidiocese de Teresina. Foi colhido um punhado. Eu mesmo coloquei esta terra dentro de um vaso especial, que depois os especialistas tiraram um pouquinho desta terra e colocaram no lugar certo da coroa. De modo que Maria é coroada com a representação do solo brasileiro total, de todos os estados, de todas as dioceses. Como isso é maravilhoso. Uma mãe que está cercada pelos filhos, como diz o Apocalipse, coroada de 12 estrelas. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, hoje a igreja na sua totalidade. Coroar alguém significa homenagear, reconhecer a sua dignidade, o seu valor. Quando nós coroamos a imagem de Nossa Senhora, nós estamos dizendo, esta mãe é tão especial. Ela tem tanto poder na sua intercessão e na sua ternura, que ela merece ser coroada como mãe e rainha. Há também um outro símbolo aqui, ela tem um manto. Na antiguidade, os nobres, as rainhas, reis, tinham sempre um manto. E foi tradição constante na história humana que quando alguém se refugiava debaixo do manto da rainha ou da esposa do rei, ela estava protegida. Era como quem estava guardada seguramente. Então, quando nós temos esse manto, significa nós nos sentimos protegidos por essa mãe. Nós queremos ser cobertos pela sua proteção. Nós confiamos na sua ternura materna, que nos acolhe como boa mãe em qualquer circunstância. Não interessa para mãe se o filho é drogado, se é assassino, se é ladrão. Ele é seu filho. Maria nos acolhe assim. Ela que tem no seu coração o reflexo da misericórdia de Deus, nos faz isso. Nos acolhe, por isso nós a chamamos mãe de misericórdia. Manto que significa proteção, acolhimento. E vejam no momento em que o mundo está tão fragilizado, quanto nós precisamos dessa ternura materna. O Santo Padre, o Papa Francisco, repete com muita frequência que a igreja precisa mais e mais deste princípio mariano, que é a ternura, a ternura no mundo de ódios, de divisões, de rancores, a ternura que acolhe, que abranda, que aconchega. Finalmente eu queria lhes lembrar o fenômeno das mãos. Nós sabemos que o Papa João Paulo II esteve no Brasil a primeira vez no ano de 1980. Então naquela ocasião ele fez a consagração da Basílica, a dedicação da Basílica ao Senhor, colocando sob a proteção da Virgem Maria como rainha e padroeira do Brasil. E naquela ocasião fazia pouco tempo que a imagem tinha sido restaurada, porque um ano e pouco atrás, no ano 78 ou 79, uma pessoa deslocada com um martelo quebrou a imagem em muitos pedaços. Foi uma tragédia, uma imagenzinha de barro, então foi realmente uma tragédia. Mas um brasileiro com muito jeito, com muito gosto e muita fé, recompôs. Mas o Papa retirou desse trabalho de recomposição um fato interessantíssimo. Vejam que a imagem mostra Maria em oração, com as mãos juntas. Então ele dizia, não será um sinal impressionante? Que a única parte do corpo da imagem que ficou intacta foram as mãos em oração. Ela está nos ensinando a orar. Maria é mestra de oração, irmãos e irmãs. Ela nos conduz a Deus com o seu testemunho orante. Olhe como ela louva a Deus. A minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então ela é a mãe que nos ensina a orar, sobretudo a louvar, a agradecer. Então, neste mês missionário, queremos como Maria, de mãos postas, em sentido de reverência a Deus, de total submissão a Ele. Como Nossa Senhora, agradecer, louvar pelos missionários e missionárias dentro do país e fora do país. Agradecer a Deus pela semente missionária que está no coração de tantos jovens, adultos, casais, consagrados, ministros ordenados, para irem pelo mundo afora e realizarem a missão que o Senhor nos deu. Vós sereis minhas testemunhas até nos confins da terra.